É muito bom quando a gente tá vendo um filme ou assistindo uma série e tem a exata sensação de estar lendo a história em quadrinho original. Felizmente, esse é o caso de Stargirl. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Beixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. E se você chegou aqui vindo de qualquer recomendação externa do YouTube, não vai embora sem assinar esse canal. Dar o like e ativar o sininho pra você ter sempre notificações assim com o novo vídeo postado nesse canal que tem vídeo todo dia. E dar uma olhada também no Instagram do 4 Coisas. Vai lá agora, 4 Coisas com 4 numeral no lugar do ar. E deixa pra mim uma estrelinha que eu vou deixar pra você. Uma menininha, porque está na hora da menina estrela Stargirl. Estreou, já tem o primeiro episódio. E é muito, muito legal. Eu adorei Stargirl. Porque é uma série de TV. Uma obra qualquer de entretenimento. Ela tem que saber o que é. E apresentar o que é. Watchmen, eu adorei. Por quê? É muito cerebral. Tem vários significados. Tem vários conceitos. É profundo. É intenso. Se propõe a ser isso. E é isso. Doom Patrol, por que eu gosto? Porque é freak. Ele é pra ser uma série esquisita. E te entrega uma série esquisita. Stargirl é pra ser uma série simples. Uma série de família. Uma série familiar. Algo que passaria perfeitamente no streaming da Disney. E na simplicidade e na homenagem aos quadrinhos da Era de Ouro, Stargirl cumpre sua função maravilhosamente, fazendo uma mistura de série adolescente, tipo Riverdale, com super-heróis. E é um acerto da CW. Eu sou um crítico da CW. Você me viu várias vezes aqui falando que a CW é um canal barateiro que faz série de super-heróis sem ter orçamento pra fazer o que quer fazer. Corajosa, é verdade. Porque faz. Não tem dinheiro. Tem troco de bala pra fazer o Super-Border. Mas eles fazem. Tô nem aí. Mas Stargirl é outro departamento. Tanto é que está num mundo paralelo. Está num universo paralelo do universo do Iron Versus. Stargirl é simples. Se propõe a ser simples. Entrega um material simples e apaixonante. Não me entendam mal. A CW colocou um bocado de dinheiro em Stargirl. A primeira cena é uma cena cheia de efeitos especiais, cheia de super-poderes, cheia de personagens memoráveis e clássicos aparecendo seguidamente. E é uma abertura apaixonante. Não tem como você assistir a abertura de Stargirl, você sendo um fã de comic books, de histórias em quadrinhos, e não ficar imediatamente interessado na história. A história que é contada também no trailer, não é spoiler nenhum se você não assistiu. O ajudante, o sidekick do Starman, o Starman morre e o ajudante fica com o cajado, o bastão cósmico, que tem o poder de captar a energia das estrelas e é usado pra fazer campo de força, voar e rajadas de energia, enfim. E ele não é escolhido, inclusive em uma cena maravilhosa. Ele não é escolhido pra ser o próximo Starman, mas ele é escolhido como o guardião do bastão, do cajado, até que ele encontre um novo Starman. E, claro, como o nome sugere, é a enteada dele a escolhida pelo cajado pra ter os poderes do Starman e ser a Stargirl. Que tem uma origem muito, muito legal. Ela é criada pelo Jeff Jones, que é um cara controverso, no mínimo, porque ao mesmo tempo que ele criou histórias maravilhosas do Flash e do Lanterna Verde, ele chamou o Joss Whedon pra arrumar Liga da Justiça, foi demitido da Disney e voltou pro departamento de quadrinhos e de TV, onde ele desenvolveu Stargirl, que demorou muito tempo pra aparecer no serviço de streaming. Stargirl teve idas e voltas, marchas e contramarchas. O Jeff Jones escreveu os três primeiros episódios, e ele tem muito carinho com essa personagem, porque ela foi inspirada na irmã dele. A irmã do Jeff Jones foi uma das vítimas da explosão do avião da TWA 860 em 17 de julho de 1996. Todos os passageiros morreram numa explosão, o avião explodiu em Long Island, e ela tava lá, a Courtney Elizabeth Jones, e ele usou a imagem da irmã para dar a cara da Stargirl. Então é pessoal, é uma coisa de família, o interesse do Jeff Jones em fazer essa série ser um sucesso é pessoal. Por isso que ele tomou tanto cuidado e só lançou a série quando ela tava perfeita. E ela está perfeita. Ela funciona tanto pra fãs de quadrinhos, como pra quem nunca viu quadrinhos. Para os fãs da CW, ela é uma série que entrega maravilhosamente todos os pontos. A parada familiar, a parte de escola, a parte de superpoderes, a homenagem ao panteão da Era de Ouro, da DC Comics, é tudo maravilhoso. Na história, a Sociedade da Justiça, que é uma percursora da Liga da Justiça, teria sido debandado, teria sido desfeita apenas 10 anos atrás, ou seja, ainda, já no século XXI. Porém, toda a série faz uma homenagem, tem um clima de anos 50. Aí que eu lembro sempre de Riverdale assistindo, que também é uma série da CW. E essa atmosfera retrô do filme se paga muito, muito bem. Tem drive-in, tem aqueles carros antigos, tem as ruas. Uma atmosfera de volta pro futuro muito, muito interessante. Luke Wilson, que faz o padrasto da Courtney, é o Luke Wilson, cara. Ele é um cara carismático, ele é um cara que entrega um personagem muito, muito convincente. Ele é muito genuíno e ele dá uma força, dá um alicerce pra série. Pra que os atores mais jovens, menos experientes, possam brilhar nas escadas que ele vai montando. Então, ele faz o papel muito bem do loser americano, daquele cara mediano americano. Inclusive, falando em americano, talvez você ache a série americana demais. Aquelas coisas de high school, aqueles... Tudo tipicamente americano, bandeiras americanas, torta de maçã, aquela coisa toda. Mas o que se esperar, o que você pode esperar de uma série onde a heroína usa uma bandeira como um uniforme? Só pode ser muito Way of Life americano. Vários vilões da sociedade secreta de super vilões aparecem. Vilões clássicos, esquecidos, geada. Wonder Mental, Solomon Grundy, Mago. Tá todo mundo lá. O roteiro é legal, cara. O roteiro é bem feito. E sempre que ele começa a se caminhar pra uma coisa mais clichê, ele tem um toque, tem um detalhe que é diferente, que você estala o dedo e fala assim, ah, eu achei que ia pra esse lado, mas foi pra esse. Isso é muito interessante. Isso é muito diferente. Todas essas referências à sociedade da justiça me lembram muito o início de Watchmen, quando tinha os primeiros Minutemen, aquela coisa dos heróis clássicos, com aquelas fantasias. Parece uma foto da sociedade da justiça que lembra aquela foto clássica do Watchmen. E parece ser um universo onde os super-heróis existem, apesar de eles não terem muita influência no dia a dia. Eu não vi nenhuma outra referência a super-heroísmo e super-poderes em Stargirl, tirando o fato de que, por exemplo, se a menina conhecia a sociedade da justiça, conhecia aqueles heróis, é possível que todos os heróis da DC existam nessa realidade, nesse presente que ela está vivendo. Então podemos esperar até mesmo crossovers com outros heróis dentro do universo de Stargirl. Sabemos pela sinopse que eles vão refundar a sociedade da justiça como a sociedade da justiça Tim, e eu estou muito interessado em ver como vai ficar, ver se eles finalmente conseguem ter um grupo de heróis adolescentes na DC, porque Titãs não foi o caso. Gosto da personagem principal, ela gosta da personagem principal, a Courtney que vira, a Stargirl, ela é a típica americana adolescente, chata, em conflito com a família, e ela também vai, sem querer, se meter num conflito de super-heróis e ter que rapidamente se transformar na super-heroína detentora do Cajado Cósmico, que é um artefato muito legal, ele tem, como a capa do Doutor Estranho, tem uma personalidade própria, e é legal que eles colocam no background da personagem que ela tem treino em ginástica olímpica, então ela usa várias vezes o Cajado Cetro pra fazer aquelas performances de ginasta, é muito legal, muito simpático e muito interessante a história, gostei bastante. Faz tempo que eu não vejo uma série tão legal, tão leve e tão gostosa de assistir, e eu vou continuar assistindo, sem dúvida, Stargirl, da CW, e você, o que você acha? Escreve aqui embaixo a sua opinião sobre essa série, o que você achou do primeiro episódio, do segundo, terceiro, cuidado com o spoiler, vamos pegar leve nos spoilers, e eu fico esperando você aqui nos comentários onde esse vídeo continua, e eu estarei de volta em breve aqui no canal 4 Coisas com outro assunto da cultura pop, muito obrigado por assistir e até lá, tchau! Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto